Moradores de São João de Meritina Baixada, cadastrados no Bolsa Família, tiveram que fazer um protesto para conseguir receber as cestas básicas doadas pela Prefeitura. Você vai entender por quê na reportagem de Camila Greco. Rodou. Esta é a realidade da geladeira da casa da Amanda. Hoje, vazia. Alimentar os três filhos, um deles especial, tem sido uma tarefa difícil para a dona de casa, que tenta sobreviver com R$ 171,00, valor que recebe do Bolsa Família. As cestas básicas prometidas pelo programa, que poderiam ajudar na alimentação dos filhos, ela diz que não são suficientes e para piorar. O auxílio prometido pela Prefeitura, referente ao valor da merenda para os alunos da rede municipal, também nunca chegou em suas mãos. Desde quando entrou na pandemia, até agora, a escola municipal nunca pagou a alimentação das crianças. Às vezes, o teu filho pede uma coisa e não tem para dar. Então, é muito difícil isso tudo. O filho especial também faz uso de remédios caros, que nem sempre ela consegue comprar. Tem uns que é manipulado e tem que comprar. Outros eu consigo no posto, mas no posto mesmo do hospital dele está tudo em falta. Para conseguir manter a casa com as coisas mais básicas e comprar os remédios do filho, a Amanda se vira como pode, cata latinhas e também vende doces. Aqui na rua onde mora, o problema é que às vezes falta dinheiro até para comprar as mercadorias. O drama vivido por Amanda se repete na casa de muitas outras famílias. Nesta quinta-feira, beneficiários do Bolsa Família fizeram um protesto em frente ao Centro de Referência da Assistência Social para conseguir receber a cesta, que deveria ter sido entregue no dia anterior. E olha que por pouco, algumas famílias não ficaram sem receber. Hoje é o último dia de pegar cesta básica, e eles falando que só tem 100 cestas básicas. Só depois de um grande tumulto, a prefeitura enviou mais cestas para serem entregues. Agora eu já peguei, por isso que eu estou mais tranquilo, entendeu? Mas eu tive que gritar, xingar, para poder conseguir, senão eu não tinha conseguido não. Eita nóis, você é mãe, hein Camilinha? Tu é também. Você é mãe, se precisar a gente xinga, se precisar a gente dar dedo na cara, se precisar a gente faz barraco mesmo, né? Com certeza, Isabelle, não foi à toa que ela chorou ali na frente da nossa equipe, né? A Amanda se emocionou justamente porque ela diz que não tem dinheiro às vezes para dar nada para as crianças. Ela disse que, inclusive, ela teria já que ter recebido quatro cestas, Isabelle, e recebeu apenas duas. Isso porque na segunda vez, quando ela foi buscar a cesta, ela precisou mentir que não tinha recebido nenhuma para poder ganhar essa segunda cesta. Que ela disse que só dura também 15 dias. Situação bem complicada. Mas nós fomos atrás das respostas do governo federal e também da prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Isabelle, o governo federal afirmou em nota que todos os municípios do estado firmaram acordo com o Ministério da Cidadania por meio do Sistema Único de Assistência Social para receber recursos, Isabelle, que devem ser usados na compra de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs para os profissionais da assistência social e para a compra de alimentos e ações sócio-assistenciais. Em resposta da prefeitura, eles disseram o seguinte, Isabelle, que por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, eles informaram que as cestas básicas destinadas às famílias de extrema pobreza e também em situação de vulnerabilidade foram encaminhadas a São João de Meriti pelo governo do estado e através do programa Mutirão Humanitário. Eles também dizem na nota, Isabelle, que de acordo com o programa, as famílias seriam contempladas com uma cesta básica e com um kit de limpeza. Eles também afirmam aqui no fim da mota que a entrega foi feita entre os dias 29 de maio e 4 de junho.